Música Oi, eu não ia vlogar agora Eu só tive a ideia porque eu tô com o bolo E eu quero mostrar o bolo bacana Esse bolo é presente da avó, da minha mãe Pro Thomas Que tá fazendo aniversário hoje Dia 20 E a festa vai ser mês que vem Porque eu preciso de um tempo pra fazer toda a decoração e tal E o que eu tô fazendo Tá sendo bem trabalhoso, mas enfim, é bacana Só que hoje eu tinha que fazer alguma coisa, né amor? Sim, hoje a gente ia fazer de qualquer maneira A gente ia fazer, é A gente ia fazer alguma coisinha pra ele É, um bolinho na verdade Porque ele insiste em ter um bolinho Um bolinho pra cantar um parabéns Ou alguma coisa assim Claro, é verdade E daí acabamos comprando e parece ser muito gostoso Oi filha É meu amor O que filha, o pai não pode Então tá gente Depois eu corto o bolo e mostro pra vocês Isso Oi Tá Eu tava ali no escuro Gente, acabei de chegar em casa Porque a gente foi a primeira de tudo no mercado A gente tomou café fofo E foi no mercado Cheguei em casa Agora acho que são 4 da tarde Olha o estado da casa Dá uma olhada Esse é o quarto das crianças E o meu também Assim, a casa tá inteira Inteira suja Inteira Lá não arrumei nada Ai sim, meu cabelo Também não arrumei É E hoje é Como eu tinha dito Aniversário do meu filho Então tem um bolinho Bem bacana Pra gente comer E eu quero ver se eu dou um gás agora na Na arrumação da casa Gente, tá muito frio É sério Tá ridículo de frio Eu quero ver se eu dou um Dou uma arrumada em tudo E E daí depois eu corto o bolo E eu chamo vocês pra ver o bolinho Sendo cortado Tá bem? Então tá Faz que o meu filho vai ter a festinha De aniversário dele Só que a festa de aniversário dele vai ser No mês que vem Pra poder me dar tempo de fazer tudo E eu na verdade já tô fazendo bastante coisa Vai ser uma festa de um joguinho deles Que se chama Minecraft É um jogo de videogame E quem conhece sabe que é tão quadradinho Assim, sabe? E eu tô fazendo toda a decoração Então tá, gente Eu vou tentar agilizar aqui É quatro e meia já Quero ver se eu arrumo tudo em meia hora Tipo, tudo Tá bem? Depois eu ligo vocês Beijo, tchau Ai, eu tô de anel hoje Grande Será que a minha unha tá ruim? Ela quebrou toda Eu quero ver se eu passo um... Eu fiquei sabendo de um negócio caseiro Pra passar na unha Pra deixar ela forte E eu quero testar E se der certo Eu conto pra vocês o que eu fiz Tomara que dê certo Então tá, gente Vou arrumar em casa Vou arrumar a casa Toda Tá? Ó lá Ó lá que me espera Não, a cama tá toda desarrumada Gente, beijo Até daqui a pouco Tchau Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Viva o Toma! O que foi? Já Você tem que cantar alto É, meu amor Solta a voz Vai, mete o dedo aí O boleteu pro teu aniversário Veja que... Parabéns, meu amor Depois vem a festa, tá? Esse é só pra data de hoje Porque é hoje o teu aniversário Mas depois vem a festa Até a Elisa experimentou o boleto Tá, agora calma que a mãe vai cortar Peraí que eu vou cortar O que foi isso aí? Primeiro pedaço é do irmão dele Né, Nico? Né, Tomas? Música 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 Música